Bru, eu lembro que a gente foi pra Nova York gravar A Elota Paraisópolis e você fala muito bem inglês. E você já fez um filme... Já estranhou aquele filme que você fez em inglês? Estranhou já. Como é que chama o nome do filme? Breaking Through. Bru, yes. Você fala muito bem inglês e a gente pode falar também porque você sabe que eu também falo... Você fala fluente. É, era maravilhoso. Bêbada, então, é incrível. Cara, eu fiquei bêbada com a voz de ser maravilhosa. Cara, eu queria muito tempo... Pode contar isso? Pode contar, a gente nunca contou. A gente foi... A Tata não bebia até então. Agora você tá bebendo de vez em quando, não tá? Raramente, eu sou sempre internada quando bebo. Então, tá todo mundo bebendo champanhe, eu acho. Ela bebeu uma taça de vinho. Uma. No final dessa taça, ela já tava em outras mesas, conversando com desconhecidos, gritando no meio do restaurante. Ela abaixou a janela do táxi, gritava em inglês, um inglês que só ela sabe falar, com todas as pessoas de Nova York. Aí comecei a ter uma crise renal. Aí ela começou a se esmarcar, que tava com uma crise renal. Aí eu falei, não, você não tá. Você tá muito bêbada. Eu tô, eu tô. Aí ela ficava no táxi assim, Little Japanese. Hospital, hospital. E aí ela falava, botava a mão no hospital. Aí me fez botar no Google como é que era rin, que eu não sabia. Kidney. Aí ela ficava, meu kidney! Meu kidney! É. Gritando. Aí fomos para o hospital. No hospital, me tranquei no banheiro. Fomos para... Você tem que dizer que é isso? Fomos para o hospital. Ela se trancou no banheiro. E ficava falando umas coisas que ninguém entendia. Um policial teve que abrir por fora a porta do banheiro. Virou um espetáculo. O hospital parou. Tinha doente. Pessoa fazendo a passagem e falou... Todo mundo foi para a feira do quarto, porque todo mundo queria ver o que ela ia estar fazendo. Porque as pessoas estavam achando tão maravilhoso. Eu falei, ele vai chupar meu peito. Você, Tatá, nenhum médico vai chupar o seu peito. Ele tá me abusando. Ele vai chupar meu peito. Eu falei, Tatá, ele queria apenas tirar a sua pressão. Aí ele perguntou, você tá usando drogas? Por quê, né? Aí ela, não! Eu não uso drogas! Apenas uma vez! Mais de 100 anos! Eu não uso! Uma vez! Aí ele ia falando... Aí ele fazia assim, tudo bem, eu acredito. Mas tem muito... Olha, tem muito tempo. Aí do nada ela voltava. Teve uma outra vez! Na faculdade! Mas foi só essa vez. O cara voltava. E nem fui eu. É. Eu falava, Tatá, pelo amor de Deus! Lembrei de outra! Lembrei de outra! Com os meus amigos! Ela ia lembrando! E fui lembrando e tinha me colocado. Teve uma outra vez! Ih, mas olha, foi muito rápido! Aí eu falava, cara! Aí ela falou, ah, é dor no rim. O laudo, qual era? Era crise renal e alcoolismo agudo. Alcoolismo agudo. Esse foi o meu lado de um hospital que até hoje eu não paguei. E a gente saiu de ninguém. Saímos de lá às 7 da manhã. And Bruno. So, do you pretend to do your... Do you want to... Do you pretend to do... Imagine subêbada. To continue, to be continue your career around the world. So, sure. It would be really nice. Will it be right? Really nice. Yes. I don't know, guys. You really... I'm serious. You're right? When you... For example, if Global don't have any more. Oh, God. Don't have any more. It's over. And a director... I love... I love you. Do you gay? Maybe. Oh, no! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Perfeito. Qual foi a noite de amor mais quente que vocês tiveram? Dia 13 de outubro. Com a Isabelle Drumon em outubro. Com a Isabelle Drumon em outubro. Com o Carlos e o Mojandrade. Com o Carlos e o Drummond de Andrade. Com o Carlos em outubro. Com o Carlos em outubro, ok. Quando foi a primeira briga? Dia 13 de outubro. Dia 13 de outubro. Com Carlos Drummond de Maio. Namorado pra você é? Perder meu Tinder. Hoje eu vou perder meu Tinder. Vou perder meu Tinder comestível. Eu vou perder meu Tinder comestível hoje. Perdi meu Tinder comestível. Com Carlos Drummond de Andrade. Hoje perdi meu Tinder comestível com Carlos Drummond de Andrade. Perfeito. Vamos, senhoras e senhores. Temos muita fin... Si, eu sou um vampiro, mas vou matá-te agora. Vou matá-te porque tenho ganas de matá-te porque... Romance. Eu tenho ganas de besá-te. Besá-te muito. Eu tenho ganas de besá-te. Não, 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 toque essa merda. Eu tenho ganas... E vou besar como um vampiro. Vou besá-te. Ele não pode besá-te porque ele gosta de meninas. Ele gosta das chicas. Pepe, que bom que veniu. Por Deus. Eu gosto da mantequilla. Onde está o aeropuerto? Agora eu não tenho uma chica para quedarme porque a minha chica está lá. Policiales! Agora eu quero saber quem está robando-me. Perdão, perdão. Eu tenho medo, eu não vou. Espera, cambia, cambia. Espera. Pepe. Achei uma pistola escondida. Não é uma pistola. É uma... Cabelibre 12. Esta pistola me parece de brinquedo, não? Agora, os dois para o senhor. Não, não, não. Esta pistola não é de verdade. Eu não quero saber. Amor, eu só sei que você está dando mole para ele. Quero uma prova de amor. Comedia. Comedia lésbica. Bom. Documentário. Documentário lésbica. As opções sexuales de uma chica como esta são coisas que não podemos compreender. Sim. E nós agora, em nosso documentário, vamos mostrar como as chicas se relacionam com um pequeno, bello lésbico do documentário. Para Pepe. Eu sou uma mulher difícil. Não sou uma mulher tão fácil como tu. Caramba, é grande mesmo? Obrigada, Anitta. Não vou tocar. Anitta não quis me beijar. Agora, falando nisso, eu fiz uma lista de vacilos. Não são meus, mas de um brother. Também apresento, também está sentado aqui. São pequenos vacilos. Vacilos, pequenos vacilos e vacilões. Que eu queria que o senhor me ajudasse a entender o que é um vacilo, um vacilinho e um vacilão. É o quadro O que é vacilo, padre? O que é um vacilinho, um vacilo e um vacilão no telão? Fumar. É vacilo? Vacilassíssimo. O quadrado. Mesmo se for algo vindo da natureza, com pontas. Sim. Algo mais. Eu acho uma opção absolutamente contrária àquilo que nós queremos para nós. Todo mundo quer viver, não quer? Então, eu acho isso um vacilassíssimo. Vacilassíssimo. A gente, por favor, o céu. Beber. Dependendo do caso, é um vacilo. É um vacilo. Mas um vinhozinho. Há pessoas que sabem que não podem beber. Há pessoas que sabem que ficam estragadas. Viram outras. Há que perder a consciência bebendo aqui, mas você tomar uma tafa de vinho tranquila. Tem gente que... Eu acho que o autoconhecimento é a base para a gente poder saber se é vacilo ou não. Há pessoas que conseguem beber socialmente e ficam equilibradas. Há outras que saem quebrando tudo. Eu não posso beber. Eu mostro o peito imediatamente. Antes de beber, eu já... Então, eu sei que não posso beber, então eu não me controlo. Eu posso. Eu não tenho problema. Eu não bebo. Mas toda vez que eu bebo, por exemplo, um pouquinho de vinho, eu sinto que eu fico diferente. Mas eu não fico um diferente ruim. Eu não fico perigoso para mim. Agora, por exemplo, na missa, tem que tomar um pouquinho de vinho. Se tiver uma maratona de missas, não dava uma bebedeira? Não. Para o seu saber, os dois missas. Quando você tem uma maratona de vinho... De vinho, não. Quando você tem uma maratona de missas, você bebe pouquinhos. Não precisa beber o cálice todo. Senão você vai pego no bafômetro. O padre está voltando da missa, é pego no bafômetro. O índice de padre estrelas. Não, mas aqui no Rio de Janeiro. Próximo vacilo. Fumar escondido. É um fumar que nem Deus vê. É um fumar aqui, ó. Eu dou um trago. É na minha axila. Eu nem... Vacilo, vacilo, vacilo. Próximo. Visualizar mensagem e não responder. Como é que é vacilo, vacilão? Depende da pessoa, não é? Próximo. Eu estou roubado nessa aí. Enviar por e-mail o texto falso de Veríssimo, com respeito e texto verdadeiro do Jabô. Terrível. Ainda mais quando o texto não está corrigido. Coitado do Veríssimo. Próximo. Dar seta para a direita e virar para a esquerda. Três vacilos. Três vacilos. Próximo. Em restaurantes comi daquilo, comi no prato antes de pesar na balança. Eu já fiz isso, já. Batata frita. A gente já põe e já vai, né? Perdoável. Toda fome será sempre perdoada. Dedar um bolo. Eu estou servindo um bolo, eu faço só uma... É uma pincelada. Essa expressão eu nunca nem conhecia. Dedar um bolo. Como é? Não, não tem dúvida o sentido. Não é dedar um bolo, posso dedar seu bolo. Não. Se alguém chegar e falar, posso dedar o seu bolo? É não. A resposta correta é não. A pessoa pede, posso dedar o seu bolo? Não, padre. Se uma pessoa chegar, uma pessoa extremamente carola e falar... O bolo de laranja está na mesa. Posso dedar o seu bolo? Ela quer a barra de comer. Agora, se chegar, Jayce é aguda. Você diga, não, Jayce. Não dá. Infelizmente, não será possível. Próximo. Colocar passas na farofa ou maçã na maionese. Pelo amor de Deus, gente. Aliás, a gente devia descobrir quem foi que inventou isso. Mandar nudes. Mandar nudes é um perigo isso, né? É um perigo. Não é um vacilo, mas ela é uma teta. Vacilão. Dar like na própria foto fazendo crossfit. Ou então aquela clássica que a pessoa vai para a academia e já tira a foto no elevador. É. Tem que ser selfie no elevador. Até quando? Mito ou realidade? Dar like na própria foto em geral. Precisa de um psicoterapeuta. Está carente. Matar. Matar. Deus me livre. Nada, 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 nada. E matar o mosquito da dengue? Eu prefiro não deixá-lo nascer. Por isso ele é padre. E eu estou no mundo show. Primeiro eu vou pedir para você, com o poder dos cabelos, tentar acertar uma bolinha com uma bateção de cabelo. Como assim? Joga, faz assim. Ah, tá, vai lá. Boa. Maravilhoso. Incrível. É, agora. Como é isso? Eu vou ter que... Agora, tocar um pandeiro. Com o poder dos cabelos. Que isso, gente? Maravilhosa. E agora é o inacreditável. É o que todos falam. Tá, tá, mas será que é possível? Eu digo que sim. Eu conheço o Joel há muitos anos. E eu vou fazê-la, com o poder do bate-cabelo, quebrar esse grande e pesado pedaço de madeira. É incrível! É incrível! É um milagre. É algo maravilhoso. Meu Deus. Nunca antes visto. 10 mil reais. O que você faz com 10 mil reais? Você dá um real para cada 10 mil crianças, para cada um poder comprar o que quiser, ou você muda o seu visual? Quem são essas crianças? Filho da galera aí da profissão? Ah, eles trabalham e têm dinheiro para essas crianças. Eu vou mudar de visual. Vamos mudar de visual. Roda a roleta. 50 mil reais, Ludi. Você compra uma Dana Bolt com 300 lugares para levar todos os seus amigos, ou você vai para descansar depois de muitos shows para um spa no Caribe? Eu levo todos os meus amigos para esse lugar que você falou. Para o Caribe. Você junta as coisas, você pega o dinheiro e você faz o que você quiser. Tá certo. Roda a roleta. 100 mil reais, Ludi Mila. 100 mil reais. Como você usa? Você paga as dívidas do seu melhor amigo, ou você faz uma festinha para todos os seus amigos com o direito à pocket show de Vitor e Léo? Festa, gente. Festa. Olha, é minha feitiça. É uma festa. Eu ia falar, amigo, depois a gente corre atrás desse dinheiro e a gente paga. Amigo, ferra aí com essa agiota, porque eu quero dançar e beber. Roda a roleta. Um milhão de reais. Ludmila, como você gasta? Você doa para as tartarugas de Fernando de Noronha ou você compra um carro para todo mundo da sua família? Ah, eu compro um carro para todo mundo da minha família. Claro. E as tartarugas, desculpa, né? Cada um tem o teu carro, mas nós não somos tartarugas. Você, tartaruga, está assistindo a gente. Você me desculpa, mas a gente não vai te ajudar. Roda a roleta. Cinco milhões de reais, Lud. Cinco milhões de reais. Você compra uma casa para cada um dos seus primos ou você produz um Rock in Rio só para você tocar sozinha, você mesmo, você assistir e voltar a hora que você quiser? Não, eu compro uma casa para os meus primos. Cada um. Para cada um ter uma casa. Para cada um ter uma casa. Bom, se você, Deus me livre, mas perdesse tudo, a sua carreira fez assim, assim, eu estou falando do Naldo e a gente sabe disso, né? Você desistiria, você mudaria de profissão, você começaria do zero, se você tivesse algum momento assim de crise, você começaria do zero tudo de novo? Voltaria do zero, porque eu amo cantar e eu não ia deixar isso dela. O que você gosta de fazer além de cantar? Além de cantar, eu gosto de dormir, comer.